O Ministro da Saúde inaugurou na Ilha da Boa Vista as obras de remodelação e equipamento da sala de radiologia. O Centro de Saúde Local passou a contar com dois aparelhos de raio-x, afirmou Arlindo do Rosário, que falou também das obras do bloco operatório que deverão ser retomadas nos próximos dias. O Ministro da Saúde e o Vereador da Câmara Municipal, João Mendes, encerraram a placa alusiva à inauguração das obras de remodelação e equipamento da sala de radiologia no Centro de Saúde da Boa Vista, tendo depois visitadas as instalações de requalificação e equipamento da sala, que fazem parte dos investimentos do Ministério, com vista a equipar as estruturas de saúde de meios de diagnóstico. Quem esteve na Boa Vista durante os últimos cinco anos sabe os ganhos que a Boa Vista teve na área da saúde. Em termos de recursos humanos, mais médicos, mais enfermeiros, laboratório a funcionar, raio-x. Hoje inauguramos novas instalações, um novo equipamento de raio-x. O Centro de Saúde passa a contar neste momento com um aparelho fixo de raio-x, um aparelho móvel que permite, portátil, que permite fazer radiografia junto ao leito dos pacientes. Na área da imagilogia, de forma geral, ecografia, reforçamos, temos vindo a reforçar. Arlindo do Rosário reconhece que é preciso fazer mais para Boa Vista. Quanto às obras do bloco operatório, que estão suspensas, o Ministro da Saúde garante reinício das obras para breve. É uma prioridade do Governo termos o bloco operatório concluído e vamos concluir. Hoje, um próprio empreiteiro já nos deu a certeza de que, nos próximos dias, poderá retomar esse trabalho, por forma que, com o primeiro trimestre de 2022, tenhamos o bloco completamente. Não um pequeno bloco. É um grande bloco operatório que irá permitir, diria que, a partir do momento que tivermos um bloco operatório na Boa Vista, com as valências que nós estamos a criar, não vai ser mais um centro de saúde. Os centros de saúde não têm blocos operatórios. É um hospital regional que está em Forja, que estamos a construir. Hospital regional para responder às necessidades da população. Segundo Arlindo do Rosário, Boa Vista necessita desse upgrade no que diz respeito às condições de segurança sanitária.